Galera, Reptile é um personagem que faz muita falta e ele precisa retornar no Mortal Kombat 12. Por que eu tô falando isso, cara? Recentemente, o nosso querido Ninja Kila postou lá no seu canal um videozinho jogando com o personagem no Mortal Kombat X. Assistindo esse conteúdo dele lá e tudo mais, bateu uma saudade imensa do personagem. E é isso que nós vamos conferir juntinhos hoje aqui nesse vídeo, meus amigos, algumas partidas do Ninja Kila jogando de Reptile. Saudações, Delizio, eu sou o Kaionobre e vamos para mais um videozinho de gameplay de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, cara, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site que é o meiolô.net e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos. Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto aí, assiste o vídeo até o final e deixa um comentário sobre o tema proposto aqui que já ajuda demais, galera. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Eu tô aqui no canal do Ninja Kila mais uma vez pra gente poder conferir, tá? E, novamente, pessoal, a gente vai assistir esse vídeo aqui até um determinado tempo, porque ele é muito grande. E aí, obviamente, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem o vídeo todo na íntegra. Beleza, meus amigos? Então, sem mais delongas, bora lá conferir partidas aqui do nosso querido Ninja Kila jogando de Reptile pra gente poder até mesmo matar um pouco da saudade que a gente tá desse personagem. Simbora, galera! E já começamos ali com aquele slidezinho do Reptile, aquela investida ali, botando Kitana no canto. Novamente, ali, um slide muito bem colocado. Já começa aquele combate ali com o Reptile, dá aquela paralisada no tempo ali pra poder emendar um pouco mais dos combos ali. Rapaz, olha a quantidade de dano que o cara já meteu com o Reptile, velho. 61%, meu amigo. A Kitana, ele consegue uma excelente reação, troca de lado, já tá metendo aquele combate em cima do Reptile também. Paciente ali o Ninja Kila defendendo e acabou levando esse primeiro round. Meu amigo, vocês viram o 61% de dano que esse cara fez com o Reptile? Ô louco, rapaz. Olha o ping ali embaixo também, ó. 199, 200 ms. Meu Deus do céu! Com aquela paralisada no tempo ali, acabou sendo pego no ventinho da Kitana, que passa ali pro outro lado. Muito esperto. Olha esse combaço ali acontecendo. A gente sabe que essa personagem também tem combos monstruosos quando o cara sabe jogar com ela, hein? Ó, muito esperta ali a Kitana, com seu espaçamento, dando aqueles pulos neutros ali, tentando cavar alguma coisa do Reptile. Saiu muito bem ali do canto, o Reptile também. Já consegue uma excelente conversão. Hum, acabou não acertando, mas mesmo assim, com um tempo mais lento, né? Ele conseguiu uma conversãozinha pequena ali, mas acabou trocando de lado. Tá só a trocação franca ali o tempo inteiro, rapaz. Cada um deles ali, muito esperto, tentando sair das estratégias um do outro. Ó, a Kitana consegue ali um excelente golpe. Ele consegue ali o seu combinho de 4 hits com 19% de dano. Tentando dar counter ali no projétil do Reptile. Sabe que é um jogo que ele não vai ficar querendo jogar ali, rapaz. Que a distância com o HP que ele tava era meio complicado. E o ninja aqui lá acaba levando esse, essa primeira luta no caso, né, rapaz. Um outro cara que eu sei que joga pra caramba, assim, é um especialista maior de Reptile. É o nosso querido Killer Shinnok, mano. O Shinnok é impressionante jogando de Reptile também. Nossa senhora. Vamos lá. Já começamos ali com aquela investida. Kitana atacando seus ventinhos ali de longe. Deu aquele cancel ali no ar. Muito bem defendido ali. Consegue um excelente golpe final ali dentro da sua string. Que é o overhead, se eu bem me lembro, né, do Reptile. Acabou tendo que quebrar ali esse combo da Kitana pra não ser muito punido. Não causar muito dano, né, no personagem. Acabou passando ali pro outro lado. Excelente combo de 28% ali do nosso querido Reptile. Já deu aquela paralisada no tempo. Teve que quebrar pra não tomar mais 60% na cabeça ali agora o jogador de Kitana. Nossa senhora. Esse overhead do Reptile. Se eu não me engano, pessoal, vocês podem até me corrigir ali, tá? Essa porrada que ele dá com as duas mãos assim, né, no personagem, é overhead, não é? Até onde eu me lembro. E é muito rápido, cara. Nossa. Já deu aquela paralisada ali no tempo, mas tava bem esperto ali o jogador de Kitana. Já mandou aquele leque. Ele não conseguiu completar a sua execução de combo ali agora. Mas um overhead ali do Reptile acabou tendo que quebrar pra não tomar mais 60% de dano ali caladinho no cantão. Consegue ali uma excelente conversão com a sua bola de energia, vamos dizer assim, o Reptile. Tá numa situação vantajosa agora o Ninja Kila só administrando. Tenta sair do canto da Kitana pra não ser muito pressionado. Já foi ali do outro lado para dar uma paralisada no tempo o Reptile, mas não consegue chegar a tempo pra poder fazer a conversão. Acabou soltando a defesa no momento que não devia a Kitana e vai perder a luta. Ninja Kila leva mais um round. Mais uma luta no caso aí, né? Meu Deus, cara. O bicho é um monstro com Reptile também, né, bicho? Nossa. E o mais legal nos vídeos do Ninja Kila, que eu acho muito legal de conferir no canal dele e tudo mais, né? É que ele pega um personagem, pelo que eu entendo, treina com ele por um bom tempo. E aí ele faz um Let's Try personagem X, entendeu? E aí ele posta no canal dele ali, ele desempenhando contra esse personagem e contra outras pessoas no online mesmo, né? Já consegue ali um combi de 35% o Reptile. A Kitana não consegue chegar ali o seu ventinho, toma um projete no meio da cara. Excelente counter ali do Ninja Kila. Mais uma voadora que leva ali mais um round para o Reptile, o Ninja Kila. Excelente gancho ali agora pra poder começar. Counterando o pulo da Kitana. Situação um pouco complicada ali. Teve que usar o seu golpe amplificado ali, que tem escudo pra poder sair dessa situação. A bolinha de energia ali do Reptile, acabou sendo muito esperto. Teve que quebrar a Kitana ali pra não tomar um combaço, acaba perdendo o round. Excelente investida ali agora do Reptile. Duas bolinhas ali agora, tentou a conversão pra poder finalizar o round, não conseguiu. Mas conseguiu mais um ataque do Reptile e finalmente fecha mais uma luta. E agora a gente tem aqui o Reptile contra Takeda, meu amigo. Vamos ver, hein? Já começa bem ali, utilizando muito bem ali os recursos do Reptile. Poder dar aquela enganada do nosso querido Takeda. Olha só que excelente combo ali agora de conversão do Takeda também, hein? Só trabalhando ali nas correntes do Takeda. Junto com as kunais que ele vai largando ali no chão, explodindo nos pés do Reptile. Consegue um excelente agarrão. Muito bom o gancho ali agora como counter. Conseguiu um excelente investida aí. Lá vem o combo ali do Takeda, acabou dropando ali, defendendo muito bem o Ninja Killa também. Defendeu ali o overhead do nosso querido Reptile. Mas meteu aquele agarrão ali agora muito bem defendido. Agora vem a conversão completa. Só que não foi o suficiente ali agora na hora de colocar a tela lenta, vamos dizer assim. Poder fazer aquela conversão de 60%, mas acaba levando ali muito esperto Ninja Killa, fazendo a pressão no canto, o primeiro round, mano. Hum! Ó, já consegue uma excelente conversão. Lá vem o 60% ali mais uma vez do nosso querido Reptile. Nossa senhora, 60% mesmo, né, de dano. Vai botando aquela pressão ali, o Takeda sem muito o que fazer. O player do Takeda, no caso, né? Só vai largando as dias kunais, acaba tomando a bolinha do Reptile. Lá vem a conversão completa ali, poder levar o round e a luta, o Ninja Killa mais uma, meu amigo. Reptile, ganha. Reptile, ganha. Round 1, fight! Muito louco, hein? Ó, já tentou ali um golpe, um pulo neutro, mas acabou sendo punido, né, no caso aí, por nosso querido Ninja Killa. Acaba colocando o Takeda ali no canto, já vai botando ali a sua pressão absurda, teve que quebrar pra não tomar mais 60% de dano. Tenta ali uma puxada no Reptile, não conseguiu a distância, não favoreceu. Ó, mais uma conversão ali, muito esperto do Ninja Killa, trocando de lado com o Reptile. Meu Deus, o jogo muito rápido, já acabou levando mais um round aí, cara, sem muito o que fazer. O player de Takeda, cara. Hum, o barato tá louco, hein? Tomou ali um vaso na cara. Aquelas conversões ali com um golpe baixo, seguido de overhead do nosso querido Reptile. Tá sem barra pra quebrar, não conseguiu barra naquele momento ali, cara. Senão ele ia tomar um dano de 60% caladinho, mais uma vez. Ó, muito esperto ali agora, pegou em cima do golpe especial ali, não fez a conversão completa o player de Takeda. E lá vem, meus amigos. Lá vem 60% de dano, não tem barra pra poder quebrar o Takeda. Acabou não sendo 60%, mas foi 47% o suficiente pra ele poder acabar com essa luta de vez. E Ninja Killa continua batendo com um cara mesmo morto ali, ó. É, meus amigos, cara, cabulosíssimo aqui. E eu vou aproveitar, pessoal, pra poder encerrar esse vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Como eu disse, eu vou deixar esse vídeo de gameplay do Reptile aqui, né? Do Ninja Killa jogando com o Reptile no comentário fixado pra vocês conferirem na íntegra todo o vídeo, que são 38 minutos de gameplay dele fazendo ali com o Reptile contra outros personagens também ali, né? Não só a Kitana ou a Takeda, tem outros ali também no meio do caminho, porque ele joga várias FT5. nesse vídeozinho que ele fez. Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o quanto vocês sentem falta e o quanto vocês querem ver o Reptile também de volta no Mortal Kombat 12. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele like zão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos. FUEMOS, meus amigos.